não é isso aí mesmo cara pirâmide de mas não né aquela coisa do a pessoa aí é necessidades básicas nem primeiro não tem jeito o wi-fi hoje é uma necessidade básica o ebra cara aí que tá porque vai depender muito do eu acho que é eu acho que eu acho que quando foi criada essa pirâmide beleza as necessidades básicas era aquela mas hoje você sem internet por exemplo vai acontecer uma guerra no brasil se você não tiver acesso à internet como é que vai saber vai ficar vai ser o último de saber vai morrer por falta de informação é verdade por exemplo vai ter uma palestra legal sobre tecnologia envolvendo grupos específicos a pessoa é daquele grupo específico se ela não tem internet como que ela vai receber informação eu acho que se tornou uma necessidade sim sim é o que eu falo geracional tá pessoal eu acho que mudou a cada geração ela evoluiu de acordo com a tecnologia que tinha de acordo com a cultura que tinha de acordo com as premissas que tinha então eu acho que no que os nossos netos por exemplo vê uma realidade totalmente diferente que a gente tá vivendo sem preconceito sem outras né sim sem outras coisas você quer tocar desculpa desculpa aí fala pode falar ebra por favor por favor ebra e fala porque se deixar eu falo tudo aqui vou dominar eu viria apresentador aqui do programa porque sim você pontuou uma coisa muito interessante eu não tava até pensando nisso vai